Secretário do Estado do Meio Ambiente, resulta no orçamento adicional para a área de desenvolvimento ambiental no melhoramento do serviço. Enquanto o orçamento de Nariungrua, Rua Nulu, nebe a louca para o Secretário do Estado do Meio Ambiente, a moto dolares americano, milhão e da ponto rua. Secretário do Estado do Meio Ambiente, Demetrio Amaral de Carvalho, Sr. Malho, Primeiro-Ministro, está o Rua Matangrua, quarta-feira, e o Palácio Governo onde informa o progresso do serviço no atribuição do orçamento do setor de desenvolvimento ambiental do Luba Combate-Lafaec, a sua resiliência sobre mudança climática no selo TAM. Anticipadamente, informo ao silêncio do primeiro-ministro que as deficiências do orçamento do atribuição do ambiente, a melhor serviço de 2021 em ano. A minha intenção é o uso adicional do valor, também a contribuição do ser Nariungrua Rua Nulu, para combater a FAE, a sua resiliência sobre alteração climática. Entretanto, o orçamento do Ministério do Finanças aloca o secretário do Estado do Meio Ambiente, Batina Rihurua Rua Nulu, o valor dolares americano, milhão e da ponto rua. O Ministério do Finanças aloca 1.2 no que o orçamento do Conselho Ministro aprova 2019 da Sumba e Parlamento, e adicional 540 mil dólares para recuperação econômica. A minha intenção é o papel importante, mas também define a prioridade Ida, ou se prioridade Lima, e o conceito de recuperação econômica. Governante na firma Setor Desenvolvimento Ambiental, sejaremos para a recuperação ambiente, neberretam estragos no criação do decreto-lei de eliminação plástica. Nuno Morais, Alexandre dos Santos, da RTTL.